a Lolo fazendo show patrulha canina do palhaço fala show Lolo fala para as pessoas se inscreve no nosso canal fala assim dá um like aperta o sininho de notificação agora vai ser da baralina tá bom vai lá baralina olha nossa olha Lolo uau o que que é isso agora nossa e agora agora é o que agora é essa bola vamos fazer o show da bola vou jogar hoje é dia 25 de maio de dois mil e vinte e um Heloísa Rocha Saraiva Uau já foi da bola vamos da segunda foi eu vou jogar a casa Jampira Fogo Jampira Pi caras las